Chronix Eu recitaria versos for free E mesmo assim, tava feliz No fim, filme, não estás a ver o filme Sabe dos trago que não te alvo a filme Eras um kit, mas tô com o teu filme Flow de dar inveja sempre no lume Nos otários a causa do ciúme Got a boss, g-swee Ninguém encosta, como em suí Não exagero dizer que venci Terceiro mundo como o MC Arrimarem tu, cabrói, you kidding me Não tô aqui a recreio, já segurei-o Põe pelo chifre como no roteio Pois se listei no bico quando em treino Jogo com mais de mil horas de treino Isso não é sorte, o meu filho é empenho Nunca foi hobby, faço a tempo inteiro Vestido a rigor, pronto pro inteiro Sempre em paz, tô tipo coveiro Meritocrata, nunca mal opero Tu amei o braço, imagina eu em pleno Ficavam sem job Perdia o emprego Nego, nego Peso da nação nas costas Levo, llevo, llevo Melo, melo No more battle Eu te viro Viemos do nada mas andamos muito Do fundo do poço pro primeiro mundo Um coisa no bolso e um sonho graúdo Que custam mesmo em meticais de uma puto Qual é o assunto? Qual é o assunto? Pa que é o assunto? Fizeram com mal é o assunto Pa que é o assunto? Fizeram com mal é o assunto Não importa quais ou meticais Partilhamos mesmo os ideais Nossas diferenças são iguais Frios diferentes mesmo cais Nunca foi pelo cumbu ou pela fã Sou pelo true love for the game Já ouvi dizer Que o melhor emprego do mundo é aquele Que mesmo sem ganhamos nos da prazer Pergunto o corinhão do vai te dizer Que isso é uma bênção E o cifrão é só uma consequência Do trabalho e da coincidência Nunca acreditei na coincidência Se ta escrito vira com certeza Podem correr que eu não tenho pressa Aqui com o meu ta guardado Vai pro Mateus da 930 Palavra de Deus Água da vida Ainda duvidas Olha pro nigga No banco de trança E mas ninguém acredita Na conta do nigga Only gay biga Qual a tua dica O que você trafica Quando eu for benfica Mala cheia de guita Fala um quesito Viemos do nada mas andamos muito Do fundo do poço pro primeiro mundo Um cosa no poço e um sonho glaúdo Que custou mesmo em meticas de uma puto Qual é o assunto? Qual é o assunto? Parque é o assunto Fizeram com o mole é o assunto Parque é o assunto Fizeram com o mole é o assunto Não importa quão somente cai Cortilhamos mesmo os ideais Nossas diferenças são iguais Trios diferentes mesmo caes Transcrição e Legendas Pedro Negri